Renatão na área, esse vídeo é pra você que está com gordura no fígado ou sofre com gordura no fígado. Eu vou te ensinar aqui um passo a passo, os chás que você vai usar, como você vai fazer na sua alimentação pra você se livrar de vez dessa gordura no fígado. E eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo e seguir o passo a passo que eu vou te ensinar aqui, eu desafio você, em 60 dias, repetir seu exame de fígado e voltar aqui pra me falar como ele está. Você aceita esse desafio? Se você aceita, escreve aqui, eu aceito esse desafio. Tava hoje aqui, estudando, vendo o que há de mais novo, o que há de mais moderno na literatura científica e realmente achei muita coisa que a gente vem falando aí há muito tempo, mas ainda não tinha certeza daquilo, né? A gente tinha um conjunto de observações, que a gente chama de estudo observacional. Mas hoje muitos estudos observacionais estão sendo fechados, tá? Estão sendo finalizados, estão sendo comprovados que realmente você consegue melhorar fazendo aquilo que ele observou. Então, eu vou te ajudar aqui, eu fiz um passo a passo simples, tá? Tranquilo, qualquer pessoa consegue fazer, não importa a sua idade, não importa o momento da sua vida, não importa nem sua condição financeira, porque fazer o que eu vou te ensinar aqui é simples, tá? São poucos passos, passos resumidos, passos básicos, mas você não pode errar. Se errar, é melhor você não fazer, porque você não vai ter resultado e aí não vai adiantar nada. Se você quer realmente, faça, tá? E aí, estudando isso aqui, eu falei, não vai dar nem tempo de editar esse vídeo. Vai o vídeo hoje assim mesmo, eu quero ajudar meus seguidores, ajudar as pessoas na internet, tá? Aliás, falando em ajudar, todo dia eu recebo depoimento de alguém. Eu não te conhecia, aí apareceu um vídeo seu no grupo do WhatsApp lá, eu comecei a fazer, emagreci 10 quilos. Vocês podem ler os comentários aqui, que vocês vão ver essas coisas. Inclusive, você que está me assistindo agora, que alguma coisa aconteceu na tua vida, comenta aqui. É todo dia depoimento, tá? Pessoas que estão recebendo altas de médicos, que não estão precisando mais usar medicação, porque estão mudando o hábito de vida, tá? Estão mudando o estilo de viver, o estilo de vida. Vida saudável é o melhor remédio que tem. No seu corpo está a cura, tá? Na sua saúde está a vida, cuida bem dela. E eu estou aqui para isso. Então, muita gente fala, compartilharam o seu vídeo e mudou a minha vida. Então, às vezes você não está fazendo o que eu estou fazendo aqui, falando, né? É ajudando dessa forma. Mas, se você apertar o compartilhar aí, você vai ajudar muita gente. Você pode salvar muita gente simplesmente compartilhando esse vídeo, tá? E é muito importante você deixar o seu like, porque esse vídeo vai ser visto por mais pessoas. Outra coisa que eu quero te pedir, que eu mais... Deixa o seu comentário aqui. Eu gosto de saber de onde você está falando. Eu gosto de saber o que você precisa, que aí eu vou gravando vídeos em cima disso, entendeu? Ajudando você. E seu comentário é muito importante. Ativa as notificações aqui, que você sempre vai ficar sabendo quando chegar o vídeo meu, tá certo? E se inscreva no canal, é claro. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber. Por que essa gordura está no seu fígado? E ela não está na sua barriga? E ela não está no seu braço? Não, ela está assim. Ela está, além de estar no fígado, está na minha barriga, está no meu braço, está na minha coxa, está no meu colote. Meu Deus do céu, não sei o que eu faço com tanta gordura. Se eu tivesse tanto dinheiro, igual eu tenho gordura, eu vou falar um negócio para você. Estava bom. Se você é essa pessoa, fica até o final desse vídeo. Aliás, às vezes você está gordinho aí e você acha que você não tem gordura no fígado. Mas você vai fazer o exame lá, você tem uma grande chance de ter gordura lá. Gordura no fígado nada mais é também do que uma gordura visceral, porque ela está dentro de um órgão seu, tá? E essa gordura é a pior que tem. Essa é a gordura mais perigosa. Porque essa gordura, ela pode atrapalhar toda a sua saúde. Ela pode aumentar a chance de infarto, a chance de AVC, a chance de uma lesão no seu fígado. E se você atrapalha seu fígado, você atrapalha toda a sua saúde. Porque teu fígado, ele te ajuda em tudo. Teu fígado, ele te ajuda em absolutamente todo o seu sistema fisiológico. Então o fígado, ele tem que estar bom. Se teu fígado não estiver bom, sua pele não vai ficar boa. Você vai envelhecer mais rápido, seu cabelo vai cair. Você vai estar sempre cansado, sempre cansada, sempre desanimada. Até a depressão você pode vir desenvolver, porque nada está funcionando bem. Então você não vai produzir serotonina o suficiente. E se o seu fígado está com gordura, é que você comeu errado. Renato, o que eu tenho que parar de comer? Então vamos lá, a primeira coisa é falar o que você vai parar. Depois eu vou te ensinar as receitas que você vai fazer aqui, tá? Receita bonitinha, passo a passo. Ó gente, vocês desculpem. Eu estou com a garrafa aqui e eu não estou com o copo. Então eu vou fazer aqui uma grosseria. Muita gente faz essa grosseria, tá? Mas tem um povo bonito aqui no meu canal, sabe assim? Um povo chique. Que aí faz, não, você toma na boca, não repara não, tá? Águinha boa, hein? Eu estou sem copo, gente. Eu até gosto de tomar no... Eu não gosto nada. Eu gosto de tomar no bico, né? É, tomar no bico. É, tomar no bico, tá? Vídeo sem edição. Gente, o Renato é assim. Tem hora que dá na cabeça e ele vem fazer o vídeo, gagueja. Você não sabe, eu sou gago, tá? É o travo. Tem hora que eu travo aqui. Não sai nada, tá? A gaga de Léo se perde pra mim. Tem lá. Aí o Renatão não edita. Erra português, que a gente erra. Que fala o trem errado e depois corrige. Não, não é disso não. Porque é tudo sem edição, tá? Então, é... O Renatão é do jeito que é. Na essência. Vocês estão na minha casa, na minha sala aqui, junto comigo. Então vamos lá. Alimentos que você tem que cortar. Tá? Primeira coisa. Por que que a gordura foi pro seu fígado? Porque o açúcar subiu no seu sangue, cara. Açúcar subiu no sangue, meu amigo. Você vai formar gordura. A não ser que você queima todo esse açúcar. Você não vai dar conta. Tá? Então, quando a sua glicose sobe, a insulina sobe, seu corpo começa a armazenar gordura. Então, primeira coisa, você vai ter que cortar o açúcar pra parar de fazer nova gordura. E quando você para de comer açúcar, seu corpo para de fazer nova gordura. E detalhe, seu corpo começa a queimar a gordura que tá lá no seu fígado. Agora eu já perdi a vergonha. Da primeira vez eu falo, e da segunda já perdeu, né? Exatamente. Seu corpo, ele vai precisar de energia. O açúcar gera energia na quantidade certa. Esse tanto que você come aí não gera não, tá? Gera cansaço até. E aí ele vai começar a pegar gordura e gastar a gordura que tem no seu fígado. A sua gordura, ela vai ser usada como um combustível, como uma gasolina, tá? Então, primeira coisa, cortar o açúcar. Outra coisa, cortar alimentos inflamatórios. Qualquer tipo de farinha. Farinha, alimento processado. Tudo que é processado vai subir sua glicemia. Então, vamos tirar os alimentos processados também. Terceira coisa que você vai fazer. Todo tipo de farinha, até de glúten, tá? Vamos fazer isso aí, Dutu, durante esses meses. Que eu falei no começo que eu te desafiei, tá? Faz durante esse tempo aí sem farinha. Renato, pode comer arroz? Pode. Arroz, feijão, carne, salada, legume. Ah, mas arroz tem carboidrato. Faz o que eu vou te falar aqui que vai dar certo. Farinha nenhuma e açúcar nenhum. O resto você come. Outra coisa, eu vou dizer que você toma 4 litros de água por dia, tá? Eu geralmente tomo 4 litros e meio, pelo menos. Isso aqui tá chacoalhando, que tá em cima da mesa aqui. Cuidado pra você não ficar meio tonto aí, tá? É, eu peguei a água e não tomei, né? Eu tomei. Não é não. Então, você vai cortar o açúcar, qualquer tipo de farinha, e você vai tomar 4 litros de água por dia. Renato, como que eu tomo 4 litros de água por dia, meu filho? Você vai tomar 1 litro e meio de água até 9 horas da manhã. 1 litro e meio de água até 1 hora da... Gente, eu falo assim, é porque eu sou mineiro. Então, mineiro come as palavras, emenda, tá? É assim mesmo, tá? Mas não é porque ela fala assim que ela não sabe não, viu? Nós não entendemos a coisa. Até 1 hora, você vai tomar mais 1 litro de água. Até 16 horas da tarde, você vai tomar outro litro de água. Vou falar bonitinho agora. E até as 19 horas, você vai ingerir outro litro de água. Para você ativar as enzimas digestivas no seu estômago. E ativar a bomba de prótons para ela corrigir a produção, o processo de sintetização de HCL. E quando você sintetiza HCL, você promove a regulação do pH do seu estômago. Melhorando assim a flora bacteriana das suas mucó... Não está entendendo isso, entendeu? Você não entende. Você bebe água, você limpa seu corpo, você ativa sua digestão, você começa a fazer digestão mais rápido. E aí para de açúcar para o seu fígado, tá? E para fazer essa digestão rápida, e para fazer essa digestão bem feita, seu corpo precisa de energia. E de onde vem essa energia? Do combustível que é no fígado. Assim é melhor falar, né, gente? Então, é assim que eu falo, tá? Você entendeu? Se você é profissional da saúde e quer que eu fale bonitinho, não vem que não, tá? Aqui é para quem quer aprender de maneira simples e descomplicada. Porque esse é o meu papel, tá bom? Então você vai fazer isso na alimentação, é o básico. Agora eu vou te falar algumas coisas que você tem que colocar na sua vida, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer na sua vida é um jejum de pelo menos 12 horas. Renato, eu preciso fazer todo mundo fazendo jejum de 12 horas, tá? Inclusive isso vai te ajudar em outras coisas também, não só a ir a perder a gordura no fígado. Como que eu faço jejum de 12 horas? 8 horas da noite encerrou sua refeição, até outro dia, 8 horas da manhã você não come. Bebe água, chá e café sem açúcar. Tudo bem, pode tomar o tanto que você quiser. Aliás, tem que tomar muita água. Inclusive esse 1 litro de água de manhã, toma no jejum de 12 horas. Jantou às 9, no outro dia até às 9. Jantou às 7, no outro dia até às 7. Jantou às 6, no outro dia até às 6, tá? 12 horas de jejum é isso. Renato, o horário que eu tô dormindo conta? Conta também, tá valendo. O horário que você dorme também está contando como jejum. Então você vai colocar isso. Você vai tomar um chá no seu jejum, tá? É o chá de camélia sinensis. O que é a camélia sinensis? A camélia é o chá verde. Por que o chá verde? Porque as catequinas do chá verde aceleram o seu metabolismo, tá? Epigalocatequina, pra ficar mais bonito, tá? Ela tem propriedade antioxidante. Então ela não deixa as reações oxidativas acontecer. Com isso eu vou formando menos gordura. E eu impeço, eu impeço essa gordura de acumular no seu fígado. Quando você faz o exame de fígado, seu médico pede GGT, ALT e ele pede AST. Que são as enzimas principais ali que você vê no seu sangue. E geralmente quando você tem gordura no fígado, essas enzimas sobem. E o chá verde, estudos mostraram, tá? A pessoa fez o exame, tomou chá verde. Essas enzimas reduziram, tá? A gente consegue desinflamar essas enzimas com o uso do chá verde. Renato, como que eu tomo chá verde? Você pode comprar o chá... Chá cheio, chá cheio, chá cheio, chá cheio de chá verde, tá? E uma colher de chá de folhas de chá verde. Um dos dois, você vai colocar ali numa xícara de água bem quente. Não é fervendo, é bem quente. E você vai tomar todos os dias no seu jejum. Outro chá que eu vou te ensinar a tomar aqui é o chá de alcachofra. Por que alcachofra? Que alcachofra, ela tem uma substância que ajuda muito a desinflamar seu fígado. Inclusive você que é cachaceira, cachaceiro. Você, ah, conheço, já tomei isso. É a silimarina, tá? A silimarina ajuda até quem é cachaceiro, quem é cachaceira, tá? A desinflamar o fígado. E a alcachofra, tá? Ela é muito rica nesses antioxidantes. A silimarina é um tipo de antioxidante que protege o seu fígado contra radicais livres. Ou seja, não vai formar gordura ali, tá bom? Outra coisa que ela tem o poder de fazer é de estimular novas células. Células novas no seu fígado. Aí tem essa capacidade de regenerar. Como que você vai fazer? Você vai pegar 14 gramas de folhas secas de alcachofra. Ah, a quantidade assim, ó. De uma mãozinha assim, ó. Não da minha mão, né? Não do tamanho da minha mão. Então, em 500 ml de água, aí tem que ferver. Essa aí tem que ferver pra conseguir ali dissolver a alcachofra. E aí você vai tomar como? 4 xícaras por dia. 4 xícaras por dia. Pode tomar junto do chá verde aí no café da manhã, no almoço, de tarde e antes do jantar, tá? 4 vezes aí. E aí você vai dividir esses 500 ml em 4 xícaras e tomar pra gente melhorar a gordura no seu fígado. Agora um chá que é querido demais. É um chá que melhora teu sistema imunológico, melhora sua pele, melhora sua disposição, melhora as suas alergias, rinite, sinusite. É dois alimentos fantásticos, tá? Eu tenho que olhar pra cá, ó. Mas eu olho pra cá, porque aqui eu tô me vendo. Aqui eu tô vendo só a câmera. Eu tenho que olhar pra cá. Quando eu tiver pra cá, você torce pra olhar pra cá, que vocês estão vendo agora, tá? Vamos lá. Você vai pegar como? 3 dentes de alhos descascados, tá? Meia xícara de limão, ou seja, um limão espremido. Vai mesmo, um limão espremido ali, ó. E você vai colocar uns 200 ml de água, tá? Postos a mel! Teoricamente é muito pouquinho, poderia. Mas vamos tirar o mel, que você tá com gordura no fígado. Lembra o açúcar? Se você não tivesse com essa gordura, a gente tá feia essa garrafa, né? Meu Deus do céu. Se você não tivesse com a gordura no fígado, você até poderia colocar esse mel. Mas como você tá com gordura no fígado, vamos largar a mão de usar esse mel. Então você não vai usar esse mel não, tá bom? Então você vai usar o alho, o limão e a água. Como que você vai fazer? Você vai tomar após o seu almoço e após o seu jantar. Posso mastigar o alho? Só se você quiser soltar pra um dia inteiro, tá? Nem pensar nisso. Outra coisa que você vai fazer, você vai colocar canela no seu café. Você toma café, então de manhã você vai colocar a canela. Que jeito que eu vou colocar? Faz o café sem açúcar e coloca a canela. Você pode colocar a canela antes de pôr o café na xícara, tá? Que você não voa tudo. Porque vai ajudar a manter o seu índice glicêmico mais baixo, tá? Vai te ajudar muito. Outro chá que eu gosto de tomar também, pode fazer só isso que dá certo. Mas agora outro chá que eu gosto muito de usar após as minhas refeições é o chá de hortelã. Que ele ativa minhas enzimas digestivas e ele não deixa meu açúcar subir, tá? Se você quiser acrescentar o chá de hortelã nesses outros, principalmente próximo à refeição, depois da refeição, vai te ajudar muito por causa da menta piperita. A menta piperita ajuda a desinchar sua barriga, a desinflamar o seu intestino, a desinflamar seu fígado, é fantástico. Agora, se você tá muito inchada, se você já acorda cansada todos os dias, se a sua disposição já foi embora, você não sabe por onde começar, se a coisa tá feia mesmo, você precisa de fazer um processo de limpeza no seu corpo. Você precisa de desintoxicar no seu corpo. E se você quer aprender por onde começar, o que comer de manhã, o que comer na hora do almoço, o que comer no seu jantar, se você quer ter um guia que te orienta o que fazer no passo a passo, chá de manhã, chá da tarde, chá da noite, lista de compra, eu desenvolvi pra você um guia completo, que é o Guia Detox. O Guia Detox é um protocolo de 14 dias, que você tira toxina do seu corpo, você desinflama o seu sistema fisiológico e você acelera até em 5 vezes a sua queima de gordura. Porque quando você faz esse processo de limpeza do seu corpo, desse método que eu te ensino, você aumenta as bactérias do seu intestino que aceleram o seu metabolismo. E com isso, a quantidade de progesterona sua vai subir. Seu cabelo vai melhorar, o colágeno da sua pele vai melhorar e além de tudo, você vai ter ânimo de exposição. Você vai voltar a ter aquela juventude que você já teve um dia. Mas pra você conseguir, você precisa desintoxicar o seu corpo. Vou deixar esse link abaixo pra você do Guia Detox aqui, no link da descrição. Aperta lá, você já vai receber o Guia Detox lá na Hotmart e você já pode começar hoje mesmo o protocolo de limpeza do seu corpo, tá certo? Obrigado pela presença de vocês aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e de deixar o seu comentário aqui. Eu quero saber como eu posso ajudar você e sobre o que você quer ouvir a gente falar aqui. Sempre leio os nossos comentários, sempre respondo e sempre faço vídeo em cima deles, tá certo? Beijo no coração de vocês.